Olá meus amigos, sejam bem-vindos no canal galera, deixa eu ver se é o microfone, bom, o microfone tá legal, galera, eu estou indo trocar o filtro de ar do ar-condicionado do Gol, o vendedor me vendeu errado, olha o jeito que eu tive que parar a moto galera, porque senão ela não para em pé, vamos lá, vou voltar lá na, vou de volta na auto-peças trocar o filtro e o vendedor acabou me vendendo errado, ali tá escrito, no filtro de ar tá escrito que ele é do Gol, só que não do G4, porque o G4 é pequenininho e aquele ali é enorme, tem um vídeo no canal aí, se quiserem dar uma olhada lá no, fui tudo empolgado, eu fui tudo empolgadão lá, desmontei tudo lá, pra poder encaixar o filtro de ar, e aí na hora que eu tirei o, uma proteção lá, eu já vi, que o filtro de ar não era, não era dele, vamos lá rapidão, vou trocar esse filtro aí, depois eu volto com o vídeo, é, pra instalar, né, um outro vídeo pessoal, um outro vídeo pra, pra instalar o filtro de ar, de fato aí, e estamos nós de Crosser Zera, nessa segundona, véspera de feriado, vamos lá, trocar esse filtro aí, abastecer, tá com 24 km rodados, galera, eu nem atribuo, ó, não sei, né, o vendedor de certa forma deu uma, deu uma vaciladinha, mas, não dá nada não, vamos lá, vamos trocar esse filtro aí, por dentro de uma cidade bem tumultuada, pessoal, bem apertada, e, mas gosto também de respeitar bastante a, o fluxo, tá, quem não conhece o Presidente Prudente, quem conhece sabe que aqui é quente pra caramba, o calor aqui, o espaço pra passar uma carreta, a mulher ficou brava ali, cara, tô louco, tia, um espaço enorme, é uma Toro, né, ela acha que ela tá de caminhoneta, grande, a Toro é uma picape, né, picape, caminhonete, sei lá, ela é maior que um carro, né, mas não chega tanto também, não chega a ser do tamanho de uma, nem de uma Hilux, nem de uma S10, nem de uma Ranger, enfim, é menor, é mais um, é mais o do tamanho de um carro do que a outra melhor caminhonete, e aqui, vou dar uma esticadinha, pessoal, é, gravei do meio do caminho pra cá já, que é pro vídeo não se estender muito, vai ficar um vídeo bem legalzinho, curtinho, do jeito que vocês curtem, mas objetivo, bom, aqui é mais um, é mais mostrando um, um cotidiano, realmente, o pessoal dorme na, 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 na faixa da esquerda, chega com chila, vamos lá trocar esse filtro, trocar o filtro na loja, tá, pessoal, trocar o filtro na loja, depois eu volto com outro vídeo aí, fazendo a troca do, a substituição do, filtro do ar-condicionado do, Gol G4, por um minuto eu achei que nem tinha, pessoal, o filtro de ar-condicionado do que o carro, viu, então vamos lá, vamos lá, opa, depois tem que passar ali, naquela loja de roda ali atrás, hein, ver se eu encontrei um, uma roda de aço, aro 15, ou 14, né, acho que é 14 que ele quer, tem um truta aí procurando uma roda de aço, aro 14, eu vou ver se ele tem, difícil, pessoal, o pessoal dorme na mão da esquerda e, não sai, vamos acelerar a gente aqui mais rápido, pessoal, para o vídeo não ficar dos mais longos, vamos abrir, bora, gente, bora, bora, que armação é essa aqui, e para cortar caminho, galera, essa estrada, essa rua que eu estou passando aqui, cortar caminho, para chegar mais rápido lá na loja, a loja fica em um lugarzinho bem desgramento, tem que passar todo o centro da cidade para chegar lá, então é meio embaçado, galera, não sei se vocês viram aí, um short que eu coloquei, coloquei o Rios também lá no Instagram, estou colocando uns carros aí, uns veículos aí, e perguntando para vocês aí, qual deles vocês querem ver no canal, galera, moto, seria bem interessante também, ter moto no canal, só que eu vou até mais embaçado, vou até mais embaçado, o carro, de repente, eu não sei se nessa revenda nova que eu fui, eu consigo, não dá, fazer um vídeo, de repente, dar um rolê no carro, expor minha opinião, sobre o veículo, propriamente, mas a moto é pior, pessoal, a moto não dá, a moto é assim, a moto é muito vulnerável, a tombo, a acidente, a roubo, e aí o que acontece, é um risco muito grande para mim, entendeu, porque de repente, se eu, de repente, se eu sofro uma queda aí, com uma moto dessa, não é interessante não, bom, estamos já no centrão aqui, de Presidente Prudente, essa aqui é a rua, essa aqui é a rua Barão do Rio Branco, uma das ruas, mais conhecidas aí na cidade, o comércio hoje está lotadão, 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 e o calor já, eu estava assim, a noite deu um temporal, um vento, achei que ia levar tudo, achei que ia ter feito mais estragos, mas graças a Deus não fez nada, olha só como é que é essa cidade apertada, pessoal, uma avenida, para passar dois carros, um do lado do outro, passa, entendeu, só que, meio espaçoso, entendeu, difícil, a cidade é bem apertada, pessoal, bem apertada, uma avenida aqui, para passar dois carros, um do lado do outro, é difícil, uma Shadow Zona estacionada ali, parece uma Shadow, parece a Shadow 700, estacionada ali, bom, não estou muito longe da loja, mas tem bastante semáforo, galera, se inscreva no canal, deixe o like, maroto, maroto, para fortalecer a gente, é sempre bom a sua opinião, falar o que você está achando do vídeo, esse aqui é um videozinho rapidão, eu passando pela, dando uma passeada pela cidade, Presidente Prudente, e mostrando para vocês aí, quase que a minha rotina, eu vou trocar o filtro de ar, de gabinete, do Google, que caminete, que caminete, que caminete, que caminete, que caminete normal, só com os faróis ali, diferenciados, e tal, mas é massa, então pessoal, se inscrevam no canal, deixem os likes, sempre, deixem o like, marotíssimo aí, para, para fortalecer, façam seu comentário, sua crítica, o pessoal vem questionando aí, ah, fala vídeo de carro, faz vídeo de moto, galera, o canal é assim, é, falando dos dois, tá, como eu gosto dos dois, como eu gosto dos dois, eu falo, os dois, sabe, hoje eu estou de motoca, sábado passado, eu fiz uns vídeos aí, com o Goleta, vim de Goleta, aqui na cidade, bastante semáforo, tem na cidade, então, sábado eu vim de Goleta, na cidade, fiz uns vídeos legais aí, do Goleta, e agora estamos de, estamos de motoca, e aí, e aí, temos de motoca aí, para fazer um, mostrar para vocês, um pouco da cidade, trocar esse filtro de ar, aqui na minha direita, pessoal, a rodoviária da cidade, desse lado de cá, é rodoviária, de Presidente Prudente, e aqui nós estamos sentindo, a Raposo Tavares, a famosa Raposo Tavares, Pessoal, que calor hoje, deve estar um, ah, 35 graus, hein, está quente para caramba, tu é doido, tu é doido, Landerzone, a nova já, falou de LED, nova não, não é a última, modelo atual, galera, se inscrevam no canal, deixa aquele like, da hora aí, para fortalecer a gente, no YouTube, ó, 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 aí, sabe, ó, ó, os caras fazem umas, umas manobras aí, para poder sair na frente, ó, passou por cima da caçada, e boa, e boa, ali ele vira, Virgem Maria, B.O.zinho ali, acidente, não vou poder descer, meus amigos, aí, B.O. hein, aí B.O. Acidente, parece que sim, puxa, e agora tem que procurar uma alternativa aqui, para chegar até a loja, galera, se inscrevam no canal, estou indo lá trocar o, trocar o filtro de ar, agora já, o caminho já vai ficar muito longo, o vídeo vai ficar muito longo, não é isso que eu quero, beleza? Se inscrevam no canal, deixem aquele like para fortalecer, e até o próximo vídeo, galera, abraço!